E aí, pessoal! No vídeo de hoje, vamos fazer uma análise, vamos fazer um review de um Realme Note 50, um dispositivo de entrada da Realme, e um dos dispositivos de entrada com preço bem competitivo aqui no mercado brasileiro, no mercado nacional. Além do preço, esse aparelho traz um design moderno, com as laterais retas e planas, traseira texturizada, tem um ressalto para as câmeras que fica bem destacado, e sendo bem sério para vocês, e eu achei esse apoio muito bonito. Eu comprei a versão mais básica do Realme Note 50, a versão com 3 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, e eu comprei importado no AliExpress, peguei uma promoção bem boa, uma promoção que durou poucos minutos, e esse dispositivo saiu para mim por cerca de R$ 300,00 e alguns centavos. Apenas o celular saiu por cerca de R$ 249,00, no caso, saiu por menos de R$ 50,00. A compra eu fiz certinha, tudo dentro do remessa conforme e tals, então na hora da compra também foi cobrado o imposto, foi cobrado R$ 51,00 de imposto do ICMS, totalizando cerca de R$ 300,15. Pelo preço que eu paguei, eu achei que valeu super a pena, mas é aquilo, foi uma promoção excepcional, uma promoção que eu acho difícil de aparecer novamente, mas o preço normal desse dispositivo aqui no Brasil, o preço da versão mais básica, até a data da gravação desse vídeo, dá para encontrar um dispositivo desses por cerca de R$ 650,00, isso daí sem contar cupons e promoções, depois não pode aparecer alguma promoção que até deixe um pouquinho mais barato, mas esse dispositivo possui diversas versões, tem versão com mais memória RAM, versão com mais armazenamento, essas versões podem elevar o preço do dispositivo, então os preços podem variar. Como eu comprei importado, a tendência é que iria demorar para chegar, mas, incrivelmente, até que chegou rapidinho, o smartphone foi entregue em 11 dias corridos. Com a caixa em mãos, vamos falar sobre o que vem na caixa, vamos fazer um unboxing. A caixa do celular é simples, toda amarela, escrito Note 50 na frente, na parte de trás tem algumas informações sobre o dispositivo, o tamanho de tela, câmera e mais outras coisas diversas. Abrindo a caixa, tem um envelope contando uma capinha para utilizar o dispositivo, bacana ver que o pessoal da Realme já inclui uma capinha simples que está pronta para ser utilizada no dispositivo, e também tem algumas outras coisas, tem ali o manual do usuário e uma chavinha, aquela ferramenta para tirar a gaveta de chip do smartphone. Depois, dentro de um plástico, temos o smartphone, temos o Realme Note 50, e olha pessoal, que celular bonito, as câmeras são meio destacadas na parte traseira, tem o meu com uma textura que deixa um efeito de movimento bem bacana, e eu gostei bastante do design que foi implementado nesse dispositivo. Voltando para a caixa, temos um cabo USB tipo C, que pode ser utilizado para carregamento e transferência de arquivos, a versão do Note 50 que eu comprei não veio com carregador incluso, essa versão específica que eu importei e tal não veio com carregador, mas tenha em mente que existem versões do Note 50 que já vem com carregador incluso na caixa, e é basicamente isso que temos na caixa, aí é só pegar o smartphone, iniciar, fazer aquela configuração inicial e tal, padrãozinho, não sei se dá para perceber no vídeo, mas o aparelho já veio com a película pré-aplicada, o que é super interessante, já ajuda a evitar alguns riscos na tela. Beleza, depois da caixa, vamos falar sobre o dispositivo, vamos conhecer melhor o Realme Note 50. Começando pela tela, que pela faixa de preço, até que está bem justo, é uma tela IPS LCD com resolução HD estendida, não é uma tela Full HD, tem resolução de 720x1600 pixels, e é uma tela grande, com tamanho de 6.74 polegadas, e olha que bacana, o painel dessa tela suporta a taxa de atualização de até 90 Hz, trazendo maior sensação de fluidez pela interface. Ainda na frontal do aparelho, lá na parte de cima, temos uma câmera frontal de 5 megapixels, para você tirar suas fotos, selfies e derivados, suportando gravação com resolução HD a 30 fps. Indo para a parte de trás do dispositivo, temos esse design bonitão, a traseira meio que tem um efeito escovado, que acompanha a cor do aparelho, e é bem estiloso. Ali embaixo está escrito Realme, ali no cantinho, acompanhado por algumas informações, modelo do dispositivo e derivados. Nas câmeras traseiras, temos a câmera principal de 3 megapixels, que suporta a gravação com resolução Full HD até 30 fps. Mais abaixo, temos uma câmera auxiliar de 0.08 megapixels, e logo ao lado, pode até parecer que existe uma terceira câmera, mas na realidade não é nenhuma câmera, é só o flash, é o flash LED. As laterais do aparelho seguem aquele estilo reto e plano, estilo flat, não sei como que fala esse tipo de estilo ao certo. A lateral de cima não tem nada, a lateral esquerda tem o compartimento para a gaveta de chip Dual SIM e cartão SD. Esse dispositivo traz suporte para utilizar dois chips de operadora junto com cartão de memória simultaneamente, não é uma gaveta de chip híbrida. Na parte de baixo, tem o alto-falante, microfone, uma saída para fone de ouvido P2 convencional, o que é bem interessante. Também tem o conector USB tipo C para carregar e transferir dados, USB 2.0, e suporta carregamento de até 10 watts, o que, sendo sincero, não é muito rápido. E por falar em carregamento, a bateria desse dispositivo é de 5.000 mAh, bem justa. Na lateral direita, temos os botões de volume, botão de aumentar e diminuir volume, acompanhado pelo botão Power, que pode ser utilizado como leitor de impressões digitais para desbloquear o dispositivo, fazer autenticação em aplicativos e derivados. Indo para a conectividade, esse dispositivo não traz NFC, não dá para fazer pagamentos por aproximação com NFC utilizando esse dispositivo, porque não temos NFC. Já no Wi-Fi, existe suporte ao Wi-Fi Dual Band, que traz suporte a redes Wi-Fi de 2.4 GHz, as redes Wi-Fi convencionais, e redes de 5 GHz. Agora que conhecemos o básico do dispositivo, vamos para um dos aspectos mais importantes de qualquer aparelho, que é o hardware. O Realme Note 50 traz um SOC da Unisoc, o Tiger T612, que é um SOC de entrada, não é super poderoso, mas levando em conta a face de preço desse dispositivo, até que está na média. Sobre memória RAM e armazenamento, esse dispositivo está disponível em diversas versões, a versão que eu comprei é a de 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, mas existem versões com 4 GB de RAM equipadas com 64 GB ou 128 GB de armazenamento. Sendo sincero para vocês, nos dias de hoje, 4 GB de RAM já não é muita coisa para um dispositivo Android. Com 4 GB de RAM, você já não consegue manter diversos aplicativos abertos ao mesmo tempo. Você não tem assim um multitarefas tão interessante já com 4 GB, o que pode deixar a versão com 3 GB de RAM menos atrativa. Outro ponto bem importante no dispositivo Android é o software. É o sistema que a gente utiliza no dia a dia no dispositivo, e o Realme Note 50 vem de fábrica com o Android 13, uma versão relativamente limpa do Android 13, sem muitas modificações, lembrando bastante o Android puro. Porém, já existe uma atualização para o Android 14, que traz mudanças significativas na interface, trazendo o mesmo design da Realme UI que é presente em outros dispositivos da marca. E é uma experiência de software bem justa, de início com acessos aplicativos, bates, acessos rápidos e elegantes, algumas personalizações com acessão de papel de parede e estilo, tema claro, tema escuro, e mais diversas outras coisas. Também temos alguns recursos úteis, como ajustar cores da tela, ajustar a qualidade de exibição de vídeo, tem um All Reality Audio, que traz alguns perfis de áudio otimizados para algum tipo de ocasião, suporte para criar duas instâncias de um único aplicativo, e outras funções. Além disso, o dispositivo vem com alguns aplicativos pré-instalados, aplicativos essenciais, como câmera, telefone, mensagens, serviços da Google, Play Store, e outras aplicações padrões, mas também vem com alguns aplicativos extras, que podem não ser tão úteis assim, tipo o aplicativo do Facebook, ou o aplicativo do Netflix, que, sendo sincero, eu não utilizo, mas a maioria desses apps extras, esses apps adicionais, que vieram pré-instalados, dá para desinstalar ou desabilitar. Mas assim, de maneira geral, não vem com muitos apps pré-instalados, se você compara com dispositivos de outras fabricantes, até que não está ruim não. Bom, olha, acho que deu para conhecer quase tudo desse dispositivo, falamos de hardware, de software, agora vamos falar de testes. Eu fiz alguns testes nesse dispositivo, e vou compartilhar a experiência com vocês. Eu não sou, assim, nenhum profissional, que sabe testar cada aspecto do celular, mas eu fiz alguns testes, na medida do possível, e lembrando, pessoal, tenha em mente que esse dispositivo, é um aparelho de entrada, é um aparelho que, como a comida anteriormente, é um dispositivo que custa aí, a versão mais básica, algo em torno de R$ 650, e assim, é um dispositivo de entrada, não dá para esperar que um dispositivo desses seja melhor do que um dispositivo que dependendo, custe o dobro ou triplo do que esse dispositivo custa, então, relevem os testes. Primeiro, eu fiz um teste geral de performance com o AnTuTu, um aplicativo de benchmark, para quem não conhece aplicativos de benchmark, são apps que testam desempenho do dispositivo, e geram uma pontuação, para avaliar a performance do aparelho, e conseguir comparar com outros dispositivos que fizeram o mesmo teste, no caso do AnTuTu, ele testa o processador, memória, gráficos, e algumas outras coisas. E no teste do AnTuTu, o meu Realme Note 50, fez cerca de 250 mil pontos, uma pontuação relativamente baixa. Depois, fiz um teste com o Geekbench, outro aplicativo de benchmark, e no teste de CPU, fez cerca de 344 pontos em single-core, e 1.372 pontos em multi-core, mais uma vez, pontuações relativamente baixas. Em jogos, por se tratar de um aparelho de entrada, rodar jogos pesados, pode ser meio complicado, num dispositivo desses. Eu instalei o Genshin Impact, que é um jogo relativamente pesado, e rodar até roda, mas roda naquelas, o jogo demora para abrir, tem que deixar os gráficos, no mínimo, do mínimo possível, e mesmo assim, o jogo, ainda dá umas travadinhas, fica lento, o que prejudica bastante, a experiência do jogo. Jogos mais leves, como Free Fire, ou Minecraft, creio eu que você vai conseguir rodar de boa, pode ter um certo lag, uma certa travadinha de tempos em tempos, mas totalmente jogável, e é aquilo, somente rodando o jogo mesmo. Caso queira rodar outro app enquanto joga, aí as coisas já ficam meio complicadas. Sobre câmeras, a frontal dá para tirar umas selfies, a qualidade não é das melhores, mas dá conta do recado, totalmente funcional. já a câmera traseira, tem uma qualidade melhorzinha, uma qualidade mediana, e aceitável, no mínimo para fotos. Para vocês terem uma ideia, da qualidade de vídeo deste dispositivo, eu estou gravando essa parte do vídeo, com o Realme Note 50, dá para gravar, se consegue fazer suas gravações, mas a qualidade, não é das melhores. Já a câmera frontal deste dispositivo, é uma câmera funcional, não tem assim, a melhor qualidade, mas, é uma câmera funcional, você vai conseguir utilizar essa câmera, para fazer videochamadas, é uma câmera que vai dar conta do recado. Para testar o Wi-Fi, conectei no Wi-Fi aqui de casa, que tem um roteador relativamente moderno, fez um teste de velocidade na rede local, e no Wi-Fi do Realme Note 50, é possível chegar em velocidades, ao redor de 300 MB, com o Wi-Fi 5. Indo para a experiência de uso, é um dispositivo funcional, aplicativos podem demorar um pouco para abrir, pode aprestar uma certa lentidão, de vez em quando, ou multitarefas, manter diversos aplicativos abertos, de uma vez só, não é dos melhores, mas assim, se você só for utilizar por básico, assistir vídeos, escutar uma música, utilizar o WhatsApp, jogar jogos leves, e não for muito exigente, sem sobra de dúvidas, o Realme Note 50, vai dar conta do recado. Beleza, mas afinal, o Realme Note 50, vale a pena? Na minha sincera opinião, o Realme Note 50, é um dispositivo que tem um preço competitivo, é um dispositivo básico, é considerado, um dispositivo Android barato, e assim, bonito, eu achei o estilo deste dispositivo, bem bonitão mesmo, e se você pretende comprar esse aparelho, tenha as suas expectativas em mente, não é um dispositivo super poderoso, é um dispositivo Android de entrada, é um dispositivo que vai servir para o básico. Existem outros smartphones de entrada, que vão entregar mais do que o Realme Note 50, mas que também costumam custar um pouquinho mais caro, mas dependendo de quanto você quer gastar, pode ser que seja um custo-benefício melhor, algum outro aparelho, mas depende de quanto você pretende gastar. Eles têm diversos outros aparelhos Android de entrada, mas acho que o Realme Note 50, é um assim, que tem um preço bem competitivo, esse preço aí de algo em torno de R$ 650, é um preço que são poucos aparelhos que você consegue comprar com essa budget, com esse orçamento, e tipo, existem outros aparelhos, se você botar um pouquinho mais de grana, tem outros dispositivos da Realme, tem por exemplo, o C53, se não me engano, é tipo o Note 50, mas ele tem câmeras melhores, tem tela Full HD, tem mais memória RAM, e possivelmente mais algumas outras coisas. Também tem o Realme C67, que também é legalzinho, saindo da Realme tem outros aparelhos, como o Galaxy A15, o Galaxy A15 eu acho um custo-benefício bem interessante, também tem o Moto G34, e possivelmente deve ter outros aparelhos, então depende de quanto você pode gastar, mas para o básico, o Note 50 até que está justo, não é um celular super poderoso, não pode ser muito exigente, vai ter uma hora ou outra que o celular pode aprestar uma certa lentidão, pode ficar um pouquinho lento, mas é um celular de baixo custo, que vai atender um certo tipo de público, principalmente o pessoal que utiliza o celular só para o básico, utiliza para redes sociais, WhatsApp, assistir uns vídeos, para uso de diário leve, vai dar conta do recado, só não pode ser muito exigente. E esse foi o vídeo, coloque nos comentários o que vocês acharam do vídeo, também coloque nos comentários o que vocês acharam do Realme no Note 50, fiquem livres para comentar, deixem o like e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos, aqui tem vários vídeos mandrão de Android, então se inscreve para você não perder, e é isso, bye bye! E aí E aí Obrigado.